Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perla do Vento e hoje estou trazendo para vocês aqui um vídeo completo sobre FSU IPC-7. Na verdade, esse vídeo aqui, ele está mais relacionado à configuração de controles do que somente do FSU IPC-7. Então se você tem aí controles físicos que precisam ser configurados, recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo aqui inteirinho, de ponta a ponta. E já senta a bicuda no like e cola comigo que não tem erro. Pois bem rapaziada, seguinte, já estou aqui com o meu 737 na mão, o meu X56 Rotas aqui, foi adquirido há pouco tempo no canal, precisei atribuir os controles a ele, me bati pra caramba e eu estou trazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês aí o que foi feito e como foi feito, tá? Eu vou dar um panorama geral aqui para vocês rapidinho, para que vocês saibam o que foi feito, tá? E aí eu já vou mostrar para vocês ali como foi feito. Primeiro, eu deixei essa câmera assim para mostrar para vocês legal aí, tá? Primeiro eu queria mostrar para vocês o que eu fiz e como eu fiz, tá? Aqui nesse controle, ele está metade feito pelo Flight Simulator, tá? E outra metade feita com FS-IPC7. Flávio, por que você fez metade e metade? Eu acho que fazer tudo com FS-IPC7 não tem por que você fazer. E o ponto positivo de fazer dessa forma que eu fiz aqui, é que essas aeronaves, outras aeronaves que foram configuradas diretamente pelo Flight Simulator vão funcionar também com a mesma configuração, tá? Então vamos lá. Primeiro, nesse vídeo você vai ficar sabendo como é que eu fiz aqui a atribuição dessa chave. Ela é importantíssima, tá? Essa chave é importantíssima para quem tem o X56 e quer atribuir lá, por exemplo, os eixos de altitude, heading e velocidade. Todas aqui, tá? Todas nesse mesmo knob. Ou seja, muda aqui para o M1, você altera a altitude. Muda para o M2, você altera o heading. Muda para o M3, você altera aqui a velocidade, tá? Então tudo isso com esse knob. Você vai ficar sabendo como é que faz isso nesse vídeo. Isso aqui é nativo do Flight Simulator, tá? Não utilizei aí o FS e o IPC-7 para fazer. Aqui eu coloquei Landing Light, Runway Light, Taxi Light. Esses dois knobs aqui eu não atribuí nada, tá? Eu estava pensando em colocar iluminação ou transponder, tá? Essas chaves aqui, ó, que ficam meio escondidas, essa daqui eu coloquei a Anti-Collision Light. Aqui o cinto de segurança dos passageiros. Aqui eu coloquei a Beacon. Beacon não. Estrobo Light e aqui o Flap, tá? Então eu coloquei o Flap aqui. Flávio, mas tu não coloca o Flap na frente? Por que tu não colocou? Eu preferi colocar as luzes aqui, tá? O Flap não é algo que você fica mexendo toda hora, tá? As luzes você, pô, tem que ficar acendendo e apagando. Então eu preferi deixar aqui, tá? Bom, aqui eu coloquei o meu reverso. Aqui eu deixei lá para a movimentação aí da câmera, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, tá? Nesse de baixo aqui eu coloquei o Trim. Vocês não vão ver mexendo, a aeronave está desligada. Já vão entender por quê. E aqui eu coloquei o VNav e para trás aqui o LNav. Opa, ó. VNav e LNav, tá? Então foi assim que eu atribuí aqui esse daqui. Nesse nobezinho aqui, ó. Nesse eixo, tá? Esse eixo ele tem um curso inicial e final, tá? Aqui eu coloquei os spoilers, tá? Retraído, armado e full. Tá bom? Já vou mostrar como também. Nesse cara aqui, ó, eu coloquei o Auto Brake, tá? Ficou sensacional. Ficou muito bom o Auto Brake aqui. E no botão dele, no botão dele, isso aqui é um botão aqui embaixo, se pressionar de baixo para cima aqui, ele é um botão... Estou perdido com essa câmera aqui, tá? Coloquei o Toga, tá? Porque eu estou com a mão aqui na hora da decolagem, Toga aqui e Autopilot aqui. Ficou bem fácil de lidar, tá? E nesse botão de cima aqui, ó, tá? Eu coloquei o Speed Intervention, tá? Flávio, mas por que colocar o Speed Intervention? Porque a janela da velocidade, quando você está voando aeronave no automático, com o Vineve ligado, a janela, se você mudar a velocidade por aqui, ó, não vai acontecer nada. Ela vai continuar fechada lá, né? O Vineve desligado. E aí quando você clica aqui, ele abre o Speed Intervention e aí sim você consegue reduzir a velocidade da aeronave, tá? Beleza. Para finalizar aqui a peça, ó, aqui, tá? Eu coloquei a minha Dome Light, tá? Para baixo ela liga, para cima ela desliga e esse daqui eu coloquei Autopilot e Autothrottle. Ligar e desligar o Autothrottle e Autopilot. Fechou? Do outro lado, do outro lado eu não fiz grandes coisas não, tá? Só deixei aqui atribuído aqui para ver as câmeras e tal. Esse daqui eu coloquei a câmera principal. Esse daqui eu coloquei a câmera da asa, ó, se joga ele para a direita, tá? Se joga esse daqui para a direita ele mostra a câmera da asa. Se joga para a esquerda ele mostra a câmera esquerda. Para cima eu acho que não está fazendo nada. E para baixo ele volta, aqui para baixo, aqui para baixo ele volta para a câmera principal, tá? Aqui é para ligar o Autopilot. Tem um botão lateral aqui, ó, que eu estou utilizando como o botão STD da aeronave para poder ajustar o altímetro, tá? Esse daqui eu deixei ele para a movimentação, para olhar, né? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, tá? E aí aqui, Parking Brake, tá? E olha aqui onde eu botei o meu Gear, tá? O Gear ficou nesse botão aqui embaixo, ó. O Gear ficou nesse botão aqui, tá? Então ele é toggle. Clicou, ele sobe, clicou, ele desce, tá? Depois vocês vão entender tudo por que eu fiz aí. Então vamos colocar a mão na massa? Eu queria fazer para vocês aí, pelo menos, três ou quatro botões, tá? Um botão, um eixo, para que vocês possam saber como é feito, e depois vocês ganham vida própria e fazem da forma que vocês quiserem aí, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir lá na tela dois, tá? E aí vocês vão achar a tua pasta Community aí, tá? Acha a pasta Community. Na pasta Community sua aí, você vai achar a aeronave. PMDG, tá? A pasta dela. Você vai ter o 37 e o 738, tá? Abre o 738 aí, que é a aeronave que eu estou usando. Se você estiver usando o 37, ou 600, ou 900, você clica na respectiva pasta, tá? Vai em documentação, vai em SDK, e aí você vai entrar nesse cara aqui. Eu tenho instalado no meu computador aqui o Sublime Text 3, que ele é gratuito, tá? Então com ele que eu consigo abrir esse arquivo aqui e ele fica uma visualização muito mais amigável, tá? Mas você pode abrir com o bloco de notas aí também, tá? Eu quero esse cara aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui, que está impregnado. Se você descer aqui no documento, o que mais tem é o Third Part ID, tá? Copio esse cara aqui só para me ensinar uma coisa. Vamos subir aqui, ó. Bem no início do documento. Vou dar um Ctrl F, Ctrl V para pesquisar o nome Third Part ID Event. Na linha 603, você vai encontrar o Third Part ID, tá? Que é esse cara aqui, 69, 632, tá? Esse daqui, para cada modelo de aeronave, esse número vai variar. Para 700 é um, 600 é outro, esse aqui é do 800, tá? Então o que acontece? Você vai pegar esse número aqui, tá? Esse é o Third Part ID, e vai somar a esse número o número do elemento que você quer, por exemplo, trabalhar, tá? Então, por exemplo, você quer lá, vamos supor que Course Selector, tá? Você quer mexer lá no botãozinho do Course. Aí você vai pegar aquele Third Part ID e somar com esse número aqui. O resultado dessa soma, tá? Vai ser o número desse cidadão aqui, tá? O parâmetro desse cidadão aqui. para você trabalhar com ele, tá? O número dele, né? Então, tipo, cada elemento dentro da aeronave vai ter um nome. Esse nome vai ser esse número, tá? Então, sabe lá no Tropa de Elite? Ô, 01, 02, tal. Então o Course vai ser a soma. Então o Course aqui, ó, vai ser 69, 632, mais 376. Então, quando você for falar com o Course, você vai chamar ele de 7.008, né? 7.008, tá bom? 70.008. Ele vai ser o 70.008, tá? Então, é importante que você saiba disso. São duas coisas que você precisa saber. Como você identificar o elemento, que eu vou te mostrar outra forma de você identificar também um elemento, tá? Aqui a gente já identificou um, um deles, né? Então a gente teria que identificar landing light, landing light, taxi light, tudo que a gente quiser é na aeronave, né? E aí, você vê qual que é o número dele, soma com o Third Part ID, e aí, além disso, você tem que saber que existe um troço chamado parâmetro. O que é o parâmetro? Tá? Por exemplo, aqui, ó, vou te dar um exemplo bem prático, que é com Auro Break, Auto Break, Auto Break Selector, tá? Lá embaixo vai ter o número dele, tá? Mas esses daqui são os parâmetros dele, tá? Você tem o parâmetro 0, que diz que quando esse cidadão estiver no parâmetro 0, ele vai mudar a chave para RTO. Quando ele estiver no parâmetro 1, ele vai mudar para OFF, 2, vai colocar Auto Break em 1, parâmetro 3, vai colocar Auto Break em 2, parâmetro 4, vai colocar Auto Break em 3, e o parâmetro 5, vai colocar o Auto Break em máximo, tá? Como eu falei, não são todos os elementos que vão ter esses parâmetros assim, porque geralmente os parâmetros vai ser, sei lá, liga e desliga, tipo Autopilot. Autopilot é um botão que você pressiona para ligar e pressiona ele de novo para desligar, confere? Então, parâmetro 1, liga, parâmetro 1, desliga, tá? Só que aqui não, tá? Aqui não, ele tem os parâmetros para dizer 0, RTO, 1 é OFF, 2 é 1, 3 é 2, 4 é 3 e 5 é MAX, tá? Então, você vai ter que entender esses parâmetros para que você possa ir colocando lá nos seus controles, tá? A gente pode, inclusive, começar com o Auto Break, que ele é um dos mais, ele é simples de fazer, mas é um pouco mais embaçado para quem ainda não entendeu essa dinâmica, tá? Porque botões são extremamente fáceis, e pensando nisso, e até para ajudar mais vocês ainda, eu criei um documento, deixa eu ver onde está o meu documentinho aqui, tá aqui meu documento, tá? já contando de parte a de somado, tá? Porque como é o mesmo número, e aí cada elemento tem um número, e esse número não muda, eu já somei, já coloquei aqui, por exemplo, Autopilot, quando você for trabalhar com Autopilot, você vai colocar esse número aqui, e aí você vai colocar um 1, tá? de parâmetro, que ele vai servir para ligar e desligar, tá? Simples assim. Vamos ver na prática, que eu acho que vocês vão entender melhor. Aqui na tela 1, eu vou abrir meu EFS UIPC 7, lembrando que meu EFS UIPC 7, ele está na versão paga, tá? Para que você consiga fazer isso, como eu vou mostrar nesse tutorial, você tem que ter a versão paga dele. Se você não tiver a versão paga, essa aba Assignments aqui, não vai aparecer para você, tá? Não vai aparecer, e você não vai conseguir atribuir o que a gente vai atribuir agora. Clicou na aba Assignments, você vai clicar em Buttons & Suites, tá? E aí, você vai lá no teu controle físico, e clica no botão que você gostaria de atribuir, tá? O piloto automático, tá bom? Então vamos lá, vou fazer um teste aqui, vou colocar esse botão aqui, pimba, tá? Então beleza, cliquei no botão, observa aqui que ele já trouxe aqui as especificações desse joystick, tá? Clicou nele, ele já traz aqui. Você vai vir aqui em Select for FS Control, vai marcar essa primeira caixinha aqui, tá? Ele já abriu para você aqui as opções, tá? Então aqui no primeiro, você vai colocar aqui, ó, Custom Control, tá? Esquece essas funções prontas aqui, porque, cara, você vai perder muito tempo com isso daí, dessa maneira aqui é mais rápido, tá? Tem aqui, Flávio, Landing Lights, tem Autopilot? Tem. Já prontinho? Tem. Eu prefiro usar o Custom, tá? Porque é certeza que vai funcionar. Então, ó, Custom Control, beleza. Ele vai te pedir um número do elemento que você quer trabalhar, tá? Ele tá te perguntando, tá? Você quer mexer no quê na aeronave? Ah, eu quero mexer no Autopilot, beleza. Eu vou colocar aqui, ó, 70034, que é aquele número que tá lá em cima que eu mostrei pra vocês, tela 2, ó. Esse número aqui, ó, 70034, beleza? Volta lá. Tela 1. Beleza? Então, colocou, dá um OK. E agora, você vai entrar com um parâmetro, tá? Como eu falei lá aqui, esse botão, o botão só liga, 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 não tem... É um liga ou desliga, né? Então, é só um parâmetro 1, tá? Se fosse um botão de ligar e desligar, tá? Como é, por exemplo, a Taxi Light, Taxi Light, aí você coloca aqui, 70034, clica num botão que você vai ligar ela, coloca 70034, e aí você vem aqui em parâmetro e coloca 1. Ok? Vai ligar lá a Taxi Light, tá? É só isso, tá? E dá um OK aqui. Aí você vai lá, clica no botão pra desligar, ele vai... Você vai colocar aqui 70034 também no botão, que é pra desligar, e coloca o parâmetro 0 aqui, aí ele desliga a Taxi Light, tá? Vamos fazer também na prática. Esse do piloto automático já tá pronto, tá? Parâmetro 1, fechou. Se eu vier aqui e dar um zoom, ó, um zoom aqui bem forte nele, eu vou clicar no meu botão aqui, físico, ó. Eu vou clicar no botão. Cliquei, atribuí esse cara aqui, ó. Quando eu clicar, ó, ele apertou. Se eu clicar de novo, ele apertou de novo. Ou seja, ligou e desligou, né? Porque se você for fazer, reproduzir isso com o mouse, você vai fazer exatamente isso que eu tô fazendo. Você vai dar um clique, soltar. Você vai dar um clique e soltar, pra ligar e desligar. Tá bom? Agora eu vou pegar e vou atribuir uma chave dessa daqui, ó. Essa daqui, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá atribuída, ó. Que é o cinto de segurança. Deixa eu colocar lá no overhead pra vocês verem, ó. Cinto de segurança dos passageiros. Bota pra baixo, ele vai pra on, coloca pra cima, ele vai pra alto. Pra baixo on, pra cima alto, tá? Ele não tem a posição lá de desligar. Eu teria que ter, por exemplo, uma chavinha com três posições aqui. Mas como eu não tenho, então é pra baixo liga, pra cima desliga, tá? Vou mostrar pra vocês aí como é que faz. Abre lá o FSIPC7. Vai em Assignments, Buttons e Cays. Eu vou colocar ele pra baixo lá. Ó, eu tô clicando aqui, ó, Specific Profile, tá vendo? Quando você faz isso, você tá criando um profile só para essa pintura de aeronave. Pintura, não é nem a aeronave, tá? Se você criar um Specific Profile aqui, ó, cara, quando você clicar nesse botão, ele vai funcionar só pra essa aeronave específica, tá? Essa pintura de aeronave, não a aeronave em si. Se você for lá, tá voando com a pintura da Gol, e cria um profile específico pra Gol, vai funcionar só para aquela aeronave da Gol. Se você for lá pegar a mesma aeronave, trocar a pintura pra uma KLM da vida, perdeu tudo que você fez. Então tem que ter bastante cuidado, tá? Se você quiser criar um perfil padrão pra todas as aeronaves, você tem que certificar de que isso daqui não está marcado quando você for atribuir. Tá bom? Então beleza. Coloquei pra baixo a minha chave aqui, ó, ele já deu o número do elemento aqui, ó, 69736. Se a gente for lá, ó, procurar aqui, ó, por luzes, ó, eu fiz uma parte aqui só de luzes pra vocês, tá? Dome Light, tá? Landing Lights, Turn Off Lights, e aqui tem a Taxi Light, ó, tá? Vou até tirar esse overhead aqui, ó, Taxi Light. O número dela é 69739, tá? Conforme está lá. 69739. E aí, ó, ele tem alguns parâmetros, eu esqueci de te mostrar os parâmetros. Ele tem alguns parâmetros, que é o parâmetro, ó, zero pra off, aqui a gente está fazendo é Taxi Light? Não, é Taxi Light, a gente está fazendo cinto de segurança lá. Fasten Belts, 69736, tá? Aquele lá da Taxi Light, bem simples, tá? Ó, zero desliga e um liga, tá? Eu estou mostrando esse daqui, ó, do cinto de segurança, porque ele tem três posições, tá? Ele tem a posição zero, que é off, tem a um, que é alto, e a dois, que é um, tá? Então isso aqui você precisa saber, tá? E está lá na documentação. Você, por exemplo, se vier aqui na documentação e procurar por Fasten, Fasten Belts, beleza? Aqui, ó, Fasten Belts Selector, zero, off, um, alto, dois, on. Então sempre que você colocar um parâmetro lá, ah, sei lá, imaginei que seja o parâmetro um pra ligar, não ligou? Opa, acende o sinal de alerta, aí você vem aqui na documentação e pesquisa que com certeza você vai achar outros parâmetros que vão acionar esse elemento, tá? Então vamos voltar lá. Então eu vim aqui, coloquei o 69736, coloquei o parâmetro dois, tá? E aí, ao clicar na chave pro lado contrário, o mesmo número do elemento, com o parâmetro um, que seria ao contrário, né? Pra, ó, pra baixo ele liga, e pra cima ele desliga, tá? Então quando eu movimenta a chave pra baixo, ele vai pra on, quando eu boto pra cima ele vai pra alto. Ah, mas eu queria que fosse pra off, não tem problema, você vai lá, quando você empurrar o botão pra cima, né? Quando esse botão aqui for pra cima, o parâmetro dele vai ter que ser zero, aí você desliga a luz, quando você colocar pra baixo, ele liga de novo, tá? Beleza. Isso daí são os botões. Tem algo interessante pra mostrar pra vocês, que é o console, tá? Caso vocês não queiram ficar indo lá na documentação, ver o número, tal, 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 você tem, ou pra você descobrir com mais facilidade, qual é o número do elemento que você quer trabalhar, você tem um console, tá? Você vai colocar a tua aeronave aí, assim como a minha, em cold and dark, tá? É importante que ela esteja em cold and dark, senão o seu console vai ficar maluco lá, com todas as coisas ligadas, tá? Coloca a aeronave em cold and dark, aí você abre aí o FSU IPC7, tá? Vai aqui na aba log, habilita aqui, ó, buttons e keys, deixa marcadinho aqui, habilita events também, tá? E aí vai clicar lá embaixo, em open console. Ele vai abrir o console, do FSU IPC7 aqui, ó, deixa eu abrir lá na tela 2, pra mostrar pra vocês, ó, não, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, diminuir ele aqui, ó, isso, aqui, ó, aqui vai ficar beleza, só não pode ficar aqui na frente da câmera, pronto, beleza, aí o que que acontece? Quando eu tô com o meu console aqui, quando eu clico, ele vai ficar saindo aí, quando eu clico em determinado elemento aqui, por exemplo, vamos clicar aqui na, Logo Light, tá, ó, Logo Light, tá vendo que ela tá aqui embaixo? Eu vou clicar na Logo Light aqui, ó, pimba, cliquei, ó o que que vai acontecer com o meu console, ó, ele já veio aqui, ó, e já identificou aqui, ó, a luz de, de Logo Light, que eu tava passando o mouse em cima dela, só de passar o mouse em cima do elemento, é, se você tiver dois monitores ainda é melhor, coloca o logo em um monitor, e aí, quando você passar o mouse em cima do elemento aqui, com a tela ativa do simulador, tá, tela ativa que eu falo é quando você clica em cima da tela, né, porque aqui, por exemplo, a tela que tá ativa aqui nesse momento é essa de cima, quando eu passo o mouse aqui, não acontece nada, tá, é porque se eu clicar na tela de baixo, é essa de cima que vai sumir, beleza, então, ó, quando, aí eu vou fazer um esquema aqui, pra poder ficar aparecendo pra vocês o log aí, peraí, pronto, vamos lá, então agora, ó, vocês vão tá vendo aí o log, e conforme eu passo o mouse em cima de um elemento, ó, ele mostra o log lá, então, por exemplo, vamos supor que eu queira, é, ligar o Yaw Dumper, tá, vamos fazer aqui com o Yaw Dumper, só tem duas posições, deixa eu achar um que tenha três posições aqui, pra ficar um pouco mais complexo, aqui, por exemplo, a PEC esquerda, tá, a PEC esquerda, quando você passa o mouse em cima, lá, ó, tá vendo que ele tá movimentando, beleza, o que que você precisa saber ali, ó, é o parâmetro, tá, ó, ele é o 003, ó, 20, 003, dá pra ver lá, vai lá no, primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima coluna, lá, tem parâmetro, 003, aqui, ó, tá vendo, ó, 003, vamos lá pesquisar, na, na documentação, é, PEC, PEC, eu vou pesquisar aqui também, que é pra vocês, ó, PEC, SUITE, 200, ah, não é 003, é 200, tá, já peguei lá, ó, PEC SUITE, esquerdo e direito, tá vendo, lá no log, ele tá lá, deixa eu pegar aqui o meu, são esses três primeiros números do parâmetro, tá vendo, ó, deixa eu, ele deu 200 aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o PEC da direita, vou passar o mouse no PEC da direita, pra vocês verem aqui, ó, passei o mouse, só de passar o mouse em cima dele aqui, ó, ele já traz ali, ó, PEC, ó lá, tá vendo, são os três primeiros dígitos do parâmetro, não os três, três últimos, os três primeiros, tá, 201, ou seja, você já tem o número, que somado ao third-party ID, vai dar o número do cara que você precisa mexer, então é mais fácil, tá, então vamos lá, vamos mexer no PEC, vamos mexer no PEC, ó, vamos pegar, vamos pegar outro, Isolation Valve, tá, tanto faz, pode ser qualquer um deles, mas eu vou colocar aqui Isolation Valve pra vocês, ó, vou fazer Isolation que a gente não fez ainda, pra ficar mais fácil pra vocês verem, ó, clica aqui, passa o mouse em cima da Isolation, tá, ele já mostrou lá o parâmetro, é o 202, tá, 202, tá mostrando aqui, ó, 202, tá, 202, então você vai pegar a calculadora, pega a calculadora, aqui, você vai pegar lá, 69, 632, que é o third-party ID, mais, quanto que é? 202, 202, tá, aí você vai ter o número, 69834, 69834, beleza, agora você vai fazer o seguinte, você vai abrir o FSIPC, tá, vai vir Assignments, opa, deixa eu colocar pra cá, senão vai tampar lá, Assignments, Buttons e Cases, vai abrir essa janelinha, você vai clicar no botão que você quer movimentar, eu vou colocar o mesmo aqui, vou colocar aqui, ó, Specific, tá, vou colocar aqui, ó, New, e vou dar um não, pra me dar um nome pra essa aeronave, ó, vou colocar aqui, Teste, tá, vou dar OK, e agora eu abro meu FSIPC7 de novo, tá, aí, vou botar a chavinha pra baixo, tá, observa que ele não mostrou mais aqui, a opção que eu tinha antes, coloquei minha chavinha pra baixo, quando eu clicar pra baixo, tá, quando eu clicar pra baixo, ele provavelmente tenha três parâmetros lá, vamos ver se a gente consegue encontrar os parâmetros, tela 2, Pac, vamos ver lá se ele tem, ó, PacSuite, tá, PacSuite, zero, é off, então aí você vai lá e anota, ou anota, eu fico com ele aqui na cara do gol, né, zero é off, um é alto, e um e dois é high, tá, então eu quero, sei lá, pra baixo, vamos ver ali na aeronave, ó, quando eu colocar pra baixo, eu quero que ele fique alto, porque a gente só faz o que? A gente só liga e desliga o pack, né, a gente só deixa de alto pra off, de alto pra off, geralmente a gente não usa a função high, né, então eu vou deixar até um pouquinho maior aqui pra vocês verem, aqui, ó, a gente geralmente não usa o high, a gente usa alto ou off, então quando eu colocar pra baixo, eu quero que ele vá pra alto, e alto lá é o parâmetro 1, tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar pra baixo meu nomezinho, marco aqui a caixinha do fs, coloco o custom code dele aqui, que é 68, 68, 8, 3, 4, 8, 3, 4, dou um ok, tá, e aqui em parâmetro, eu vou colocar o parâmetro 1, que é alto, quando eu colocar pra baixo, ok, e aí, posso dar um ok, ó, já posso, antes de dar ok, eu já posso colocar a chavinha também aqui agora pra cima, eu coloquei pra baixo, né, essa chave aqui, eu não tô mostrando pra vocês, deixa eu colocar aqui, ó, essa chave aqui, tá, essa chave, quando eu colocar pra baixo, ele vai colocar em alto, e quando eu colocar pra cima, eu já vou fazer isso agora, olha lá, e vai mudar, ó, quando eu colocar pra cima, antes de dar ok, tá, aí eu venho aqui, marco, coloco custom code, coloco o número lá, 68, 8, 3, 4, e coloco o parâmetro agora, 0, que é off, 0, que é off, e aí o que que vai acontecer, quando eu colocar pra baixo, não foi, por que que não foi, vamos lá verificar, pegadinha do balanço, pra baixo, parâmetro 1, 68834, vamos ver se é isso mesmo, é, 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 é 201, tá, então deixa eu ver se eu coloquei o número certo, 69, 632, mais 201, a gente tinha feito a isolation, véi, foi a isolation, é 69, 8, 3, 3, 69, 8, 3, 3, você tem que ter muita tensão na hora que for fazer, você pega o número errado, tá, falei que eu ia fazer um e acabei fazendo o outro, eu vou fazer o outro lá também, tá, então é 69, 8, 3, 3, então pega aqui o FSIPC7, tá, e aqui, ó, custom control é 69, 8, 3, 3, tá, 69, 3, 3, parâmetro 1, beleza, dá ok, ó lá, pra baixo, e pra cima, pra baixo, e pra cima, pra baixo, e pra cima, vou fazer com a isolation agora, isolation valve, vamos lá confirmar a documentação lá, mas aqui, ó, a gente pode pegar aqui pelo, pelo log, ó, passou o mouse aí, ver qual que ela é, ela vai ser o, 203, tá, 203, tem, isolation valve, 202, que tá aqui, cara, por que que tá, 202, é 202, tá, tem nada de 203, hein, não, então, você vai pegar a calculadora, 202, tá aí, você vai pegar a calculadora, 69, 632, mais 202, vai dar 69, 8, 3, 4, 69, e não 68, tinha colocado 68, naquela, 69, 8, 3, 4, por isso que o bendito não funcionou naquela hora, tá, então vamos lá, agora vai dar certinho, então agora você chama lá de novo, eu vou fazer no mesmo botão, tá, pra não, pra não estragar a minha configuração aqui, aí você vai lá em assignments, botão de switches, tá, coloca o botão pra cima, coloca aqui, nesse caso, opa, nesse caso, a gente só vai ter o trabalho de mudar aqui, ó, 69, 8, 3, 4, tá, e o outro aqui pra baixo, esse daqui, ó, 9834, tá, então, 1, e alto, provavelmente vai ser os mesmos parâmetros, pra cima ele fecha, pra baixo ele vai pra posição automática, pra cima fecha, posição automática, tá, então, ó, ficou configuradinho, tá, então essa daqui seria como você fazer aí uma chave de 3 parâmetros, tá, no caso aí, alto, close e open, agora, eu vou mostrar uma chave simples, tá, que é mais fácil, que é a chave de logo light, e qual que era essa chave aqui? É, cinto de segurança, deixa eu ver, cinto de segurança de 3 também, então vamos pra logo light mesmo, e logo light, vamos lá na documentação, tá, você vai pesquisar aqui por logo, tá, já tá, já tá aqui no meu documento, tá aqui, ó, em lights, pode ver aqui em lights, dome, logo, tá, mas eu tô fazendo com a documentação, que é pra mostrar pra vocês aí como é que faz, ó, lights logo light toggle, tá, não é isso que a gente quer, ó, lights logo, tá aqui, ó, 122, tá vendo, esse é o número dela, é a calculadora, coloca lá, 69, 632, mais 122, tá, você vai ter o número de 69, 754, 69, 754, e aí, meu irmão, vai lá, abre o teu FSU IPC7, vem aqui, pode fechar a calculadora, assignments, buttons, vem lá, clica no teu botão, tá, aqui no caso, eu vou limpar esse parâmetro aqui, vou colocar a custom, vou colocar lá, 69, 754, vou dar um ok, aqui, ó, já não vai ser mais parâmetro 0, vai ser 0 e 1, coloquei pra baixo, então vai ser o parâmetro 1, pra baixo eu quero que ligue, e pra cima, tá, não, tinha colocado pra cima, então aqui é 0, pra baixo, quando eu clicar pra baixo, 69, 754, eu quero que ela ligue, tá, pra baixo liga, pra cima desliga, tá, liga, desliga, liga, desliga, ok, e aí vamos testar, pra cima desliga, pra baixo liga, pra cima desliga, pra baixo liga, tá vendo aí, então basicamente é isso, tá, agora, José, você tem aqui, por exemplo, do lado aqui já, um knob, que ele tem mais de uma posição, tá, e isso agora a gente já começa a falar de eixos, tá, porque botões, velho, não tem mistério, é isso daí que você vai usar pra todos, tá, só que agora a gente vai começar a falar sobre eixos, aqui a gente tem um eixo, que você pode girar ele tanto pra esquerda, quanto pra direita, mas tem uma diferença, que eu até então não sabia, de eixos, tem um eixo, tá, um eixo, que é uma coisa que você gira, que ele não tem curso inicial, e nenhum curso final, você gira, 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 que é o caso, tá, que é o caso aqui, do meu knob aqui, de altitude, tá, se eu clicar aqui em girar, ele vai girar por toda a eternidade, ele não vai parar de girar um dia, tá, deixa eu colocar mais pra cá, ele não vai parar de girar um dia, ele vai ficar girando, 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 tá, nesse caso, quando você tiver um knob dessa forma, você pode fazer com esse cidadão aqui, tá, com esse cidadão aqui, com esse, mas com esse daqui, por exemplo, não funciona, sabe por quê? Porque, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, vou tentar focalizar bem aqui, ó, ele vai até o, ó, aqui já parou, ele já não roda mais, ele agora vai pro outro lado, ó, e aí ele para também, tá, então ele é muito mais semelhante, ele é muito mais semelhante, do que esse knob aqui, ó, aqui, por exemplo, do autobreak, tá, que tem um curso final aqui, ó, pro lado esquerdo, e tem um curso final lá pro lado direito, então, knobs dessa maneira aqui, ó, você vai conseguir fazer com esse outro aqui, ó, com esse, esse aqui, e com esse aqui de baixo, tá, porque ele tem um curso inicial, um curso final, outra ideia, por exemplo, que você pode fazer com ele, são esses aqui de luzes, ó, que você pode ligar as luzes, ó, aumentar, aí vai até o final, e diminuir, tá vendo? Você consegue fazer com aquele cidadão, com um desses dois aqui, ou esse de cima, ou esse aqui de baixo, tá, então, eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz, entendeu isso aí? Isso aí é importante, hein? Vamos fazer um aqui que eu não tinha feito ainda, sei lá, do, 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 o wiper aqui, do limpador de, de para-brisa, que é algo bem, né, específico, né, que, geralmente, se você procurar lá no teu simulador, você não vai encontrar, né, então, vamos fazer aqui com o wiper, e depois eu vou mostrar pra você como atribuir também, ao controle, aquela chave seletora lá, né, essa chave aqui, seletora aqui, eu já vou mostrar pra vocês aí como é que você vai atribuir ela aí no seu x56, tá, beleza? Então, vamos lá, então, vamos fazer o wiper, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, é abrir o console, né, abre o console aí, deixa eu colocar o console na tela pra vocês, beleza, e aí eu vou, obviamente, passar o mouse sobre o wiper, tá, passei o mouse aqui sobre ele, já começou a me mostrar lá, o parâmetro dele lá é o 122, tá vendo lá, 122, ó, não, é 109, ó, é o último aí, tá vendo, 109, 109, tá, então o número dele é 109, consequentemente, vou tirar isso aqui já, 109, a gente já descobriu que era 109, então a gente pega a calculadora agora, anota aqui 109, pra gente não esquecer, nem fazer cagada, então vai ser lá, 69, 632, mais 109, tá, vou te mostrar outra forma agora, 741, esse é o número dele, e agora, pra ficar mais simples ainda, a sua pesquisa aí, e ainda com a documentação aberta lá, a gente vai pegar e pesquisar por esse número aqui, ó, então, tela 2, tá, esse daqui não vai adiantar, tem que pesquisar lá por, é, vamos pesquisar aqui por wipers, 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 left control, tá vendo, overhead, opa, é no overhead, wipers, tá, left control, então é esse cara aqui, 36 o número dele, vamos ver o outro, left and right, control, 109, foi o 109, foi o 109 que a gente achou, porque é o da direita, que nós estamos lá, tá, então o da esquerda é o 36, e o da direita, que é esse que nós estamos aqui, é o 109, tá, e aí, ó, esse reaper, com certeza, ele vai ter vários parâmetros, tá, então a gente vai pesquisar de novo por reaper aqui embaixo, reaper, reaper, wipers, tá aqui, wipers, vamos lá, ele tem aqui alguns parâmetros, ele tem o parâmetro zero, que é PARC, 1, que é intermitente, baixo e RAI, né, então tá aqui os parâmetros dele, tá vendo como é fácil, nada complicado, você não precisa pagar ninguém pra fazer isso aí não, você pode fazer o teu negócio aí na manhota, tá, então vai lá, zero, é PARC, 1, intermitente, LOI e RAI, então vamos lá, já temos o número dele, tela 1, a gente vem aqui agora, vamos lá, vamos abrir o FS, o IPC7, e vamos trabalhar com eixos agora, agora é um pouquinho diferente, ó, você vai vir aqui, ó, em assignments, agora a gente vai atribuir esse cara aqui, ó, tá, esse cidadão aqui, tá bom, beleza, então vamos lá, pega aí, ó, assignments e clica em axis, tá, axis aqui, axis é eixos, tá, então clica em axis, clicou em axis, beleza, vai abrir aqui essa tela, fechou, meu irmão, agora o que que você vai fazer aí, você vai vir, e vai girar o teu eixo, gira o teu eixo aí, não, ó, se você ver que esses numerozinhos aqui, não estão girando, o que que acontece, por que que isso acontece, porque os eixos, eles são diferentes dos botões, os eixos, eles ficam sempre ativos, tá, esse, o mínimo dele lá, tá sempre ativo, o máximo, às vezes, então ele tá sempre ativo, então um sobrepõe o outro, e pra isso, né, ele tá mostrando aqui outro eixo pra gente, eu não sei que eixo que ele tá mostrando, ele tá mostrando outro eixo do nosso joystick, e é por isso que o desenvolvedor criou esse botão chamado, Ignore Access, tá, o que que acontece quando você clica nesse botão, ele vai ignorar esse eixo que tá por cima desse que a gente tá querendo, ó, então quando você clica aqui, ó, ele ignora, e mostra outro eixo, ó, gira de novo o nome, girou, não, então é outro eixo que tá por cima do nosso também, você clica em Ignore, e gira, também, tem outro, então clica de novo, e gira, agora nós achamos o eixo, que nós queremos, tá vendo que tá mexendo lá, os numerozinhos, ó, aqui, tá vendo, tá mexendo, então agora nós encontramos o eixo que a gente quer, esse eixo, tá, como eu falei, ele tem um curso inicial, e um curso final, tá, o curso, todo pra direita, é positivo, 16.383, e o curso, todo pra direita, ele é negativo, 16.384, e o curso central, no meio, nem pra lá, nem pra cá, é zero, tá, então ele começa positivo, termina negativo, tá, é, pra gente fazer a atribuição aqui, a gente tem que, saber quantas posições nós vamos criar, nesse caso do hiper aqui, nós vamos criar uma, duas, três, quatro posições, certo, que seria a ground, off, não, não é essa daqui, aqui ó, do hiper, a gente vai criar, a posição um, dois, três e quatro, quatro posições, tá, então a gente vai dividir, esse nosso eixo, do lado esquerdo, até o lado direito, dividir ele em quatro posições, quando você girar um pouquinho, ele vai pra um, depois girou, vai pra outro, vai pra outro, até eu chegar no último, certo, então o que que a gente vai fazer, pra atribuir isso daí, a gente vai girar o eixo, todo lá, vamos girar ele todo pra esquerda, gira ele todo pra esquerda ali, como se você estivesse fazendo isso aqui no nobe, estivesse fazendo isso aqui, girando ele todo pra sua esquerda, tá, e aí, girou, ele vai ficar positivo, tá, porque pra esquerda é positivo, você vai vir aqui, em from, tá, e clicar em from, ele vai começar daqui, essa vai ser a posição 1, a posição 1, é parque, e baseado lá, na nossa documentação, a posição 1, parque, é zero, você vai colocar o número dele aqui, custom control, da mesma forma que nós colocamos lá, 69741, tá, copia esse número, porque você vai usar ele várias vezes agora, 69741, tá, a primeira posição dele, tá, que começa aqui, com o nobe todo pra esquerda, é o 69741, que é a posição parque, posição zero, tá, beleza, é, zero, não é de off, tá, é a primeira posição lá, que tá lá, parque, tá, isso aqui pode mudar, tem que ficar esperto aqui na tua documentação, ó, então a primeira aqui é parque, toda pra esquerda, depois a gente vai pra 1, 2 e 3, tá bom, volta lá, então beleza, colocou a posição 1, diz que ele vai aqui de from, até quando, aí você vai girar teu nobe aí um pouco, tem que dividir em 4, tá, então ó, gira ele um pouco, beleza, e aí clica em to, beleza, desse pouco que você girou pra trás, pra sua esquerda, ele é o parque, desligado, tá, beleza, e agora a gente vai criar o parâmetro 2, tá, o 2, que seria a posição int, então vamos lá, 2, vai começar de onde parou, evidentemente, né, vai começar de onde parou, pega o parâmetro aí, custom control, cola o parâmetro, ok, e a próxima posição é, o, 1, então coloco o 1 aqui, tá, ele vai até, vamos girar, vai até o meio, até o meinho ali, então zera ele, zera ele aí, pronto, zerei, e aí eu vou dar um to, beleza, e agora, a gente pode fazer o 3, o 3, o 3, vai começar from, de 0, tá, vai pegar o parâmetro dele aqui, custom control, cola, ok, e vai colocar o parâmetro, agora, colocar o parâmetro 2, tá, que vai de 0, tá, até, vou colocar ele mais pra frente ali, quase 90 graus, e aí eu vou dar um to, beleza, e o quarto e último, vou dar um mais, começa aqui, from, tá, marca essa caixinha, eu vou pegar agora aqui de novo, o custom control dele, dá um ok, e o parâmetro por último aqui, vai ser, tá, o, 3, que vai ser o último, e aí ele vai até o final, aí eu coloco tudo no talo lá, e dou um to, beleza, olha o que que vai acontecer, vou dar um ok agora, e eu vou voltar o meu nobe lá, voltei ele todo pra posição esquerda, tá vendo aqui, ó, agora eu vou colocar ele pra direita, ó, olha lá o que que vai acontecer com o par, aqui ó, int, low e high, tá vendo que legal? Então você consegue atribuir agora, cara, o que você quiser na tua vida, o que você quiser na tua vida, tá, você consegue fazer agora com esse esquema aqui, tá bom? Só tem mais uma coisa pro tutorial ficar completo mesmo, ficar sensacional, pra você sair atribuindo tudo que você precisa aí, tá, que são, é, há mais duas coisas, o controle aqui, tá, o controle, e os eixos, que são lá, infinitos, tá, antes disso eu vou mostrar pra vocês que até mais simples, como é que eu fiz pra poder atribuir esse botão aqui, tá, M1, M2, S1, até falei besteira lá no review, mas é porque eu acho que eu vi também uma galera, galera falando besteira, e eu fui no bonde dos besterol, tá, isso daqui não é pra que você possa, eu acho, tá, inclusive, que aqui no X56, esse botão, ele está diretamente relacionado a esse cara, eu acredito que seja, tá, pra fazer isso que nós vamos fazer agora, tá, que é o único botão que dá pra fazer é esse daqui, o, o, o eixo, né, os demais não dá pra fazer isso daqui, porque esse daqui ele tem a rotação, como eu falei pra vocês, lá infinita, tá, ele gira, 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 e não acaba de girar nunca, tá, então vamos lá, isso aqui é lá no Flight Simulator, tá, então isso daqui não foi feito no FSU IPC, você vai dar um ESC aí, tá, esse aqui é bem simples de fazer, opções de controle, tá, antes disso eu vou mostrar a tela 2 pra vocês, porque eu também fiz o outro documento, que eu vou deixar aí pra vocês, outro documento, meu computador, backup, x56, joystick configuration, tá, esse cara aqui eu vou deixar à disposição de vocês também, aonde eu coloco algumas coisas aqui que eu atribuí de forma nativa do Flight Simulator, tá, então aqui por exemplo, altitude, tá, tem como você ajustar a altitude de forma nativa no Flight Simulator, bem como a velocidade, HDG, tá, então você vai procurar por esses cidadãos, aqui, por exemplo, altitude, velocidade, marcador de proa, tá, coloquei tudo em português, se o teu tiver em inglês aí, pô, né, eu já tô te dando tudo de forma mastigada, coloca o teu simulador em português, faça as configurações, e depois você volta pro inglês, tá, então, altitude de referência do piloto automático, é só copiar isso aqui pra você mexer na altitude, tá, então volta lá, então você vai vir aqui no teu simulador, tá, e vai pesquisar pelo nome aqui, ó, tá, tá vendo aqui, pesquisar por nome, cola aqui esse cidadão que eu tô te passando lá, tá, e aí, como é que você vai fazer a atribuição, tá, você vai clicar dentro da caixinha, o meu já tá atribuído aqui, tá, observa que aquele, aquele nobezinho lá, esse nobezinho aqui, tá, quando você gira ele, ele é interpretado como um botão, tá, tanto é que eu tinha pensado em colocar ele, se você não for fazer isso que eu vou mostrar agora, tá, você pode inclusive atribuir a esse cara aqui, ele como auto break, tá, posição off, alto e máximo, por exemplo, que é o que eu tinha feito antes de descobrir como é que ele é, que ele funcionava, descobri graças ao Fonseca, obrigado, Fonseca, Fonseca como sempre ajudando aí, então, ó, quando você muda aqui de posição, é como se você estivesse clicando em um botão, tá, tem três posições e cada posição dessa é um número, se eu não me engano, 30, 31 e 32, tá, como se fossem três botões aqui, e aí você pode associar esses botões, tá, aqui, ó, começar a detecção, você vai lá e coloca lá no meio, por exemplo, meio era HDG, né, não era altitude, então eu vou tirar, ó, e vou colocar ele aqui pra cima, tá, deixa ele numa posição que não seja a posição que você quer utilizar, aqui no caso aqui, ele tá em M2, que é no meio, eu deixei no meio, porque eu quero utilizar a posição aqui de cima, M1, tá, então deixei numa posição que eu não quero utilizar, vou fechar aqui, vou cancelar, agora ele não sai, enquanto não trocar a posição, e aí, limpei, eu vou colocar na posição do meio, porque eu quero usar a posição de cima, primeira posição, como eu falei, aí eu clico em começar a detecção, e aí sim eu coloco na posição que eu quero, tá, você não pode deixar na posição que você quer, senão você não consegue setar ela, é o botão 34, tá, e aí o que que você faz, você clica aqui em cima, e aí você vai girar o knob, você vai girar agora, o knob aqui, ó, pra cima, tá, como se você fosse, aqui é diminuir a altitude, né, então aqui seria pra baixo, então teria que girar pra baixo, tá, girou, observa que agora ele atribuiu 2, ele atribuiu o botão 34, ao girar, pra diminuir a altitude, né, então é isso, e aí agora, quando eu der um validar ali, eu vou limpar aqui, porque o meu já tá feito, eu tenho que tirar lá agora, tá, vou limpar, fechar, tá, observa que eu atribuiu 34, ao girar pra baixo, ao 34, ao girar pra cima, tá, então você consegue aumentar e diminuir, tá, dessa maneira, então atribui a chave, tá, tá no meio, quando eu tiver no meio, eu quero mexer no redding, você vai lá no documento, procura o redding, tá aqui, ó, marcador de proa, tá, marcador de proa, e volta lá, procura aqui, marcador de proa, beleza, achou o marcador de proa, tá lá, diminuir e aumentar, certo, diminuir e aumentar, então quando você clicar aqui, você coloca lá a posição, né, que você quer, da chave, coloca a posição que você quer aqui, e em seguida você vai e bota aqui, pra baixo ou pra cima, se for aumentar, você coloca pra baixo, se for pra aumentar, coloca pra cima, tá, e é assim que você vai atribuindo essa parte, tá, e agora, e eu vou colocar o último, o último, é pra ficar completo, 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 tá, que seriam os knobs, que não tem posições, eles não tem aqui, por exemplo, como, como o wiper, é o que o wiper, auto break, eles tem uma posição aqui, eles tem quatro, tem uma chave com quatro posições, no caso das luzes, por exemplo, aqui, elas não tem quatro posições, ou é on, ou é off, só que ela tem, é, esse percurso todo aqui, pra ela fazer, que seriam a, a intensidade, né, você não quer só ligar e desligar, você quer mover, e ter uma intensidade pra ela, tá, então vamos lá, isso daí é um pouco mais embaçado, mas dá pra fazer? Dá pra fazer, tá, como é que faz isso daqui, gente, é, vamos lá na documentação, que a gente precisa dar uma olhada, vamos fazer essa do background aqui, tá, tela dois, vamos pesquisar aqui na documentação, por background, background knob, tá vendo, ó, lower forward panel, tá, background knob, background knob, esse background knob, ele fala que a, que o parâmetro dele, vai de zero, a 150, tá, tá errado isso daqui, que ele não vai de zero a 150, tá, isso daqui é importante que eu diga nesse tutorial, porque senão você vai fazer errado, e vai ficar perdendo horas, como eu perdi, batendo a cabeça, ele vai de zero a 300, tá, todos esses aqui, eles vão de zero a 300, e você vai colocar um parâmetro de zero a 300, mas, vamos lá, observa o seguinte, que você não tem, ó, vou girar o eixo, vou girar o meu eixo aqui, deixa eu deixar um pouquinho mais baixo essa câmera aqui, isso, eu vou girar o meu eixo aqui, esse daqui, eu vou girar ele, ó, não aconteceu nada lá, ah, porque a gente tá, eu vou fazer com esse outro eixo aqui, vai, pô, gostei dos wipers aí, não estiver chovendo, né, é o eixo, então vamos vir aqui, ó, assignments, axis, tá, tô mexendo no meu eixo, não tá acontecendo nada, então vem aqui, ignora esse eixo, vou mexer no eixo, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, tá mudando aqui, beleza, eu vou vir aqui pra posição 1, tá, e aí, o que que acontece, eu tenho que descobrir, que cara é esse, né, eu tenho que descobrir o número dele, pra gente colocar aqui, tá, então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, descobrir quem é esse cara, então o que a gente faz, vamos lá, abre o log, tá, e passa o mouse em cima do Benedito aí, passa o mouse, passa o mouse, passa o mouse, beleza, vamos abrir o log, deixa eu abrir lá o log, vou lá em parâmetro, é o 337, 337, abre a calculadora, 69, 632, mais 337, já chama o Benedito, é o 69, 9, 69, 9, 69, tá, esse cara aqui, beleza, agora que nós achamos o cara, tira o log, agora o que que a gente vai fazer, a gente vai abrir lá, o FS o IPC 7, tá, e aí a gente vai criar, só que, porra Flamengo, a gente tem que criar 150, 300 parâmetros, não, você não pode criar 300 parâmetros, observa que você só pode dar aqui, ó, 10 parâmetros, tá, é o máximo que você consegue usar, no FS o IPC 7, e aí, o que que você vai ter que fazer, você vai ter que dividir, você vai ter que dividir, esses parâmetros, que ele te deu lá, os 300, as 300 opções que ele te deu, pra deixar o knob bem ajustadinho, você vai dividir por 10, tá, e aí você, ou pode fazer isso de cabeça, eu vou fazer aqui de cabeça com vocês, tá, ou você vai fazer isso daí, é, com o Excel, joga no Excel, divide, bem bonitinho, pra você saber quais são os parâmetros, certinhos que você vai usar, você pode usar de 0 a 300, tá bom, então vamos lá, só pra você ter mais ou menos ideia, como é que vai funcionar a dinâmica da coisa, vou colocar no 1 aqui, tá, e eu vou pegar aqui, ó, e vou habilitar aqui, e vou colocar o custom control dele, tá, aqui no primeiro eu vou colocar 69, 9, 69, tá, e vou dar o ok, vou copiar esse cara, porque a gente vai usar pra caraca isso aqui, tá, vou até fazer logo todos os parâmetros, ó, custom control, ok, 3, custom control, 4, custom control, 5, custom control, 6, coloco aqui o número, 7, coloco aqui o número, 8, coloco aqui também, 9, 9, coloco aqui também, e o 10, beleza, então agora já temos aí o custom control pra todos eles, tá bom, e agora, ó, aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, quer ver, ó, só pra vocês terem mais ou menos ideia, tela 2, tá, eu vou pegar aqui, vou colocar um ponto neutro aqui, que seria o zero, que seria o zero, seria o zero, é da bagaça, pra vocês entenderem aqui, que eu tô, que eu vou fazer lá, nós temos 10 posições lá, 1, 2, 3, 4, opa, até o 10, tá, bom, como é um número par, a gente não vai conseguir dividir e deixar um número aqui no meio certinho aqui, né, que seria, o meio seria entre o 5 e o 6 aqui, tá, tudo bem, vamos definir um centro aqui, a gente vai definir aqui que o centro vai ser o 5 aqui, por exemplo, a gente dá as 10 posições, quando chegar lá no 5 vai ser zero, tá, beleza, então, ó, eu tenho de 1 a 300, ó, quer dizer, de zero a 300, tá, então, se eu pegar o 300, 300 e dividir por 10, eu vou ter 30, tá, é só que eu acho que vou ter que dividir por 9 aqui, pra poder dar certinho, senão ele não vai chegar aqui no final, ó, ó, eu dividir por 9, 300, dividido por 9, dá 33, então, vai ter aqui 33, ó, você vai entender, 33, aqui 66, aqui 99, e aí a gente segue o baile, tá, quando chegar aqui, vai estar 264, e aqui, ó, a gente só incrementa e coloca 300, tá, bom, aqui você tem que saber que você começa com 16384, e que aqui, ó, ele vai ser 16384 positivo, tá, positivo, e aí, meu irmão, você vai ter que dividir esse número aqui por 3, e esse daqui por 4, tá, pra você conseguir fazer isso daqui, 16384, 16384 dividido por 4, vai dar 4 mil, 4.096, tá, então vai ser 4.096 aqui, tá, e aí você vai pegando esse número, menos, não, esse daqui, vai ser igual, esse, menos esse, tá, esse daqui vai ser igual, esse, menos esse, esse daqui vai ser igual, esse, menos esse daqui, fechou? Da mesma forma, agora, vamos pegar 16 mil, 16384, dividir por 5 agora, né, por 5, vai ser 3, 2, 7, 6, então você colocar aqui, 3, 2, 7, 6, tá, essa conta aqui, mais ou menos só, tá pessoal, tá, tem coisa que dá pra melhorar aí, deixar bem redondinho o seu nome aí, tá, só pra mostrar pra vocês, dar uma ideia de mais ou menos como é que você vai fazer aí, tá, então aqui ó, esse daqui vai ser igual, esse, menos, esse daqui, tá, esse daqui vai ser igual, esse, menos, esse daqui, já vocês vão entender que vai fazer sentido aí, esse daqui vai ser igual, igual, esse, menos, esse daqui, e esse daqui, vai ser igual, esse, menos, esse daqui, tá bom, beleza, então agora você já tem uma tabela, se você quiser dar um print aí, ó, esse aqui que você vai usar, mais ou menos, pros seus nobs aí, mais ou menos, tá, pode ser melhor, tá, isso aqui, essa conta do lado de cá, ela pode ser ajustada, porque você vai ver quando chegar lá no final, esse número aqui não vai bater, tá, esse número aqui não vai bater certinho, tem que fazer um cálculo bem mais complexo aí, mas isso aqui já vai te dar uma ideia de como você vai ajustar aí os seus nobs, vamos voltar lá então, ó, tira um print da tela aí, fica analisando isso daí, pra gente fazer lá o nosso nob, então, ó, na tela 1 aqui, agora a gente vai começar a colocar aqueles dados lá, que a gente tem ali na tela 2, tá bom, como é que a gente vai fazer isso? No parâmetro 1, aqui, ó, vamos colocar os parâmetros agora, que a gente já tem lá, ó, 33, 66, 99, 132, tal, 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 até o 300, tá, então vamos inserir eles agora, de 1 daqui da esquerda pra direita, então no 1 aqui, o parâmetro vai ser 0, no 2, 33, no 3, 66, no 4, vai ser o 99, no 5, vai ser o 132, no 6, vai ser o 165, no 7, vai ser o 198, opa, 198, no 8, vai ser o 231, tá, 231, aqui no 9, vai ser o parâmetro 264, tá, e aí no 10, vai ser o 300, que vai ser o botão todo no talo, todo pra direita, tá, beleza, e agora, ficou faltando o que, Flávio? agora ficou faltando o front 2 de cada um deles aí, que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer meio que no olhômetro aqui, mas aí se vocês forem ver lá na tabela, tá, conforme você gira o knob, conforme você gira o knob aí, ele tem a numeração, tá, então você vai girar até aquele número que tá lá na tabela, ó, então ele vai começar aqui, ó, do 16, é positivo, tá, eu fiz ao contrário aqui, fiz ao contrário, lado esquerdo é positivo, lado direito é negativo, tá, é, você vai começar do lado esquerdo aqui, 16.384 positivo, e vai até o outro lado, que é o negativo, tá, e vai colocando aproximadamente, isso aqui não precisa ser exatamente igual não, pô, deu tudo junto, deu iguais os números aqui, mano, igual, esse menos, esse, igual, esse menos, esse, ué, esse daqui vai ser igual, esse menos, esse, ah, tô fazendo errado, né, cabeção, esse daqui vai ser igual, esse, menos esse daqui, pô, esse daqui vai ser igual, esse, menos, esse daqui, tá, vocês vão, ah, caramba, por que que, vinte e quatro, vinte e oito, 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 vocês entenderam, né, mano, tem que ir tirando, quatro mil, de cada um desses daqui, esse daqui vai ser igual, menos quatro mil, certo, esse daqui, vai ser igual, esse daqui, menos, quatro mil, ah, porque ele tá, entendi, ele tá aumentando o número aqui, porque ele era, ó, dezesseis, três, oito, quatro, vou fazer certo, tá, então botar aqui, ó, esse aqui vai ser igual, esse daqui, menos, esse daqui, fechou, beleza, esse daqui, quer dizer, esse daqui vai ser igual, esse, menos, esse daqui, beleza, e aí, esse daqui vai ser igual, esse daqui, menos, esse daqui, beleza, quatro mil, e aí, menos quatro mil e noventa e seis, tá, e aqui do mesmo jeito, vou arrumar também, esse aqui vai ser igual, esse daqui, menos, esse daqui, esse daqui, vai ser igual, esse daqui, menos, esse daqui, isso, esse daqui vai ser igual, esse daqui, menos, esse daqui, E esse daqui vai ser igual a esse daqui menos esse daqui. Beleza. Aí, menos 3, 200 e pouco, zero de novo, tá? Então, vamos lá informar esses valores aqui. Vamos lá. Então, aqui, ele já começa com 16 aqui positivo, tá? Então, eu vou aqui agora colocar from, tá? Ele começa em from e vai terminar em 12.200. Então, eu vou girar até 12.200. Olha aqui, 15, 14, 12, 700 e 200 e pouco. Aí, eu venho e coloco to. Clico no segundo, coloco from e vou girar até 8.000, tá? Então, olha lá, 8.000. 8.190. 8.191. Então, coloco to. Coloco 2, 3. Coloco from. Não esquece de colocar o from, você só tem que fazer tudo de novo, hein? Coloco from. Tá? E 3 vai até o 4.096. Daí, vai até 4.000 ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 4.090. 4.096. Aí, pronto. Aí, coloca to. O 5, tá? Ele começa... No 4.096 e aí zera, né? E aí, zera. Vamos zerar o bicho aqui, ó. Zerou. Pronto. Aí, dá um 2. Tá? Esse aí vai ser o 5. Ele começa zerado e vai até o 3.080. Tá? Até o 3.080. Sempre girando o nobre pra mesma direção, tá? 3.080. Dá um 2, tá? Aí, o 6. Começa no from e vai até o 6.000 e porrada. 6.500. Tá? 6.500. Aí. Do 7. Vem de from. E vai até o 9.000. 9.000. To. 8. 8. Vai de from. Vai de 9.000 até 13.000 e pouquinho. To. Tá? Aí, o 9. Vai de from. Até mais um pouquinho. E aí, o 10. Vai de from até o talo aqui. Tá? E aí, você dá um ok. E aí, é pra ter funcionado. Tá? Aí, é pra ter funcionado. É meio chato de fazer? É. Mas aí, você só tem que fazer uma vez na vida. Por isso, eu deixei ele por último aí no tutorial. E olha só como é que ele vai funcionar legal, ó. Você vai girando ele pra direita, ó. E ele vai... Só que ele vai dando essas engasgadinhas, né? Essas engasgadinhas que é onde que ele parou. Ele é um parâmetro de 300 posições. A gente tá colocando 10. Então, é normal que ele dê essas travadinhas. Mas ele ficou até bem fluido, ó. Ele ficou até bem fluido. Então, ficou com esse daqui. Você pode fazer com qualquer um, tá? Se você tiver muito eixo aí e quiser fazer com todas as luzes da aeronave. A galera que monta home cockpit. Aquela coisa toda. Aí, você pode fazer, cara. Olha lá o wiper. O wiper lá, ó. O wiper, ele dá aquelas travadinhas. Mas fica bacana, ó. Né? Mas a luz aqui já ficou um pouco mais engessada. Né, ó. Fica um pouco mais engessada. Mas ficou bacana, ó. Você poder ligar as luzes da aeronave aí, ó. Vou colocar a noite pra vocês verem que massa que fica isso aqui, ó. Menu. FS Actions. Ground Services. Load. Vou colocar aqui, ó. Início. Olha que bacana. Quer ver, ó? Vou colocar a noite aqui, ó. Colocar a noite. Olha lá. Vou diminuir a luz, ó. Desliguei. E agora eu vou aumentar a luz do painel. Você pode fazer com outras luzes aí também. Pô, tem uns caras aí que compram aqueles equipamentos ali que vêm cheio das bagulheiras, né? Pra você colocar. Então agora você já sabe como atribuir. Lembrando a você, mais uma vez, tá? Que tudo isso que eu tô passando pra vocês é o pouco do conhecimento que eu tenho sobre o Boeing 737. Eu não sei configurar outras aeronaves. Não adianta. Tá? Eu já tentei. Tô me esforçando pra tentar aprender, pra trazer outros tutoriais aqui pra vocês. Mas infelizmente eu não sei. Tá? Espero que esse tutorial tenha te ajudado. Espero de verdade que esse tutorial tenha te ajudado. E que com ele você consiga aí configurar as suas coisas aí. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu não sei se eu tenho conhecimento técnico para poder responder. Eu também sou meio leigo. Eu sou fuçador, velho. Eu sou o cara fuçador. Tudo isso aí que eu tô passando pra vocês aí foi fuçando. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui vai servir pra mim também. Porque daqui três dias eu já esqueci tudo isso aqui, mano. É, serve pra mim também esse vídeo aqui. Tá bom? Então, ó. Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando que toda terça e quinta a gente tem live aqui no canal. E vocês são meus convidados aí a vivo aqui comigo. Beleza? Grande abraço pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E fui!